O meu país é meu lugar de falar Vozes e passos das alunas da Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira anunciaram o tom que marcaria o evento de entrega do prêmio Eleite Safiote Mulher Destaque à socióloga Graziella Lima. Nós, mulheres que lutamos, somos mulheres que lutamos e somos herdeiras de outras mulheres que vieram antes de nós. E somos também mulheres que lutam com mulheres que estão ao lado, ao nosso lado. Então, um prêmio como o de Eleite Safiote é um prêmio que também está sendo compartilhado aqui com outras mulheres que lutam como nós por uma sociedade mais justa, mais igualitária, tá? Uma sociedade onde que efetivamente as diversidades todas sejam respeitadas efetivamente. O prêmio para você é o símbolo do reconhecimento das nossas lutas, das nossas dificuldades e, ao mesmo tempo, um farol, um horizonte, um caminho, um percurso que a gente tem a seguir a partir da sua luta em todos esses espaços que foram descritos aqui que você atua e que você leva o conhecimento, que você leva a educação, que você leva a formação, que você leva a sua energia. Com mestrado e doutorado em Sociologia, é na transformação da realidade das mulheres que Graziella aplica o seu conhecimento. E o que nos uniu foi a luta pelos nossos direitos. E não é só pelos direitos de nós mulheres que já seria demais. É pelo direito de uma sociedade equânime, uma sociedade que trate as pessoas e defenda-as em todas as suas necessidades de direitos. O nome da socióloga foi escolhido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Araraquara após indicação de diversas entidades e de vereadores. Eu sou porque nós somos. E foi assim que o nosso conselho se reuniu e indicou a Gra. Não desconsiderando a importância de todas as mulheres que lá foram indicadas, mas a Gra representava nesse momento, e pensando tudo que a gente enfrentou com a pandemia, representava esse novo ciclo, esse renascer como o Benu, para a gente poder pensar nas políticas para as mulheres em todos os enfrentamentos que nós temos. Uma mulher de coração generoso, de pensamento no coletivo, de compromisso com a democracia e sempre pensando no recorte de gênero. E como diz Adélia Prado, é essa espécie ainda envergonhada. Nosso lugar de fala!